Salve senhoras e senhores, nesse dia 16 de janeiro de 2023 A sopa que o Afonso Machado fez aqui Essa aqui é a tijerinha na qual estamos comendo a sopa, tomando a sopa E o Serginho Machado aí matando a saudade da nossa mamãe Até porque ela fazia a sopa para nós tomarmos Era a sopa de feijão chamada, mas ela é feita de macarrão, de arroz e feijão Observe só, Serginho, seja sincero, está gostosa? Está ótimo, está ótimo, excelente Uma nota aí, de 0 a 10 a sopa que o Afonso Machado fez para nós Nota 10 Nota 10? Está feliz? Está parecida com aquilo que a mamãe fazia? Parecida O gosto, o sabor está parecida? Está Diga aqui o aluno pequeno Está Está igual, quase igual ou só parecida? 80% parecida Quanto? 80% Valeu, no mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal Já fizemos o macarrão, já fizemos o arroz, já fizemos o feijão e agora Sopa de feijão Tchau, tchau pessoal, valeu Jesus Vai para o canal, Serginho Tchau 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 Tchau